Uma gota diária de amor. Sonhos elevados de bapidada, aviakati. 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 Tudo que os pais têm, as crianças, os filhos começam a adotar aquilo e aquilo também se torna sanskars. Alguns sanskars realmente nos foram dados e alguns nós trazemos. Vamos dizer que a criança trouxe o sanskars de falta de contentamento. E você deve ter visto as crianças desde o início. Alguns, eles ficam felizes com tudo que recebem. E outros, você pode dar o que quiser, nunca ficam felizes. Alguns têm muito essa natureza de comparar um com o outro. E outros, não, eles estão muito felizes com tudo que são. Então, você nota algumas características. E essas características realmente são os sanskars. Mas aí, depende de onde eles nasceram. Se eles nasceram com pais que têm princípios, que são bem disciplinados, tudo que os pais têm, o filho adota naturalmente muito daqui. Então, a pessoa traz o sanskars do nascimento anterior, mas também adota sanskars. Porque muitas coisas são ensinadas. Vamos dizer que eu tenha nascido numa família rica. Mas aí, é uma família religiosa, mas não há prática. Mas se houver, eu vou aceitar, caso contrário, eu vou resistir. Quando éramos crianças, foi ensinado que era respeito, sobre higiene, foi nos ensinado, eles nos davam rosários. Então, ao acordar de manhã ou antes de dormir, a gente cantava o rosário, lia um pouquinho o gita, algumas coisas assim, acordávamos cedo, dormíamos cedo. Então, muitas coisas dos nossos avós, de nossos pais, eles nos foram dados e nós também assimilamos, adotamos esses sanskars. Isso é uma coisa que quaisquer ações que a pessoa faça, ela não... Ela, na verdade, não foi feita, porque ela foi deixada dentro de você. Uma impressão. Isso emerge, isso será seu hábito. Do modo como você pensa, fala, tudo emerge dos sanskars. Agora, quando queremos sanskars divinos, porque sanskars divinos vêm da pureza. Na Idade de Ouro, eles mostram duas coroas. A coroa de luz e a coroa de joias. Uma de santidade, que é da pureza, e outra de do reino. Essa energia de pureza é muito de governar para criar um mundo novo. Mas vocês viram também a palavra sadhubradam. Pradam significa auge. E existem três gunas. Ajossato e Satturajitama. Como virtudes são diferentes de qualidades. Então, gunas são qualidades. Quando olhamos, vamos dizer que tem um leite puro, de boa qualidade. E aí, tudo que misturamos, qualquer adulteração, tudo vem depois disso. Neste momento, quando o Baba fala muito Namor e Filhos, vocês têm de se tornar Satturajitama. Porque de Satturajitama, tudo o que emerge de você nesse estado é baseado, é baseado em verdade, em pureza, e também isso tem seu próprio poder, sua atração. Você verá, então, que tudo funciona de uma forma muito bonita, fácil. Então, eu chamo isso de energia de Satturajitama. Energia Satturajitama. Você verá, por exemplo, que alguém muito naturalmente, você verá que você é gentil, respeitoso, mas existem alguns que eles criam sempre conflito, ficam aborrecidos rapidamente. Então, há muito rágio. Temos, portanto, que remover tudo isso. E é por isso que mesmo as quatro idades são chamadas de idade de ouro, prata, cobre e ferro. Então, nós começamos o início do mundo, o mundo que agora vamos criar, que estamos criando. Tudo que a gente usa, a palavra dourado de ouro, significa que não há liga. E cada nascimento, é como se você estivesse fazendo um ornamento. Quando você faz um ornamento, você tem de pôr alguma liga. E aí, gradualmente, de 24 quilates, a gente continua a fazer ornamentos e continua a colocar ligas. Essas ligas, então, diminuem os graus. Então, a alma, sato, no início, torna-se rágio. Rágio, basicamente, é uma espécie... Se você, por exemplo, descreve uma comida rágio, uma comida estragada, uma... ou é uma comida bem... bem apimentada, com bastante... e tamo, nós sabemos. Não vegetariano, essas coisas. É, cebolealho pode ser rágio. Então, desta forma, hoje, eu estava pensando, eu estava refletindo sobre isso e queria que o meu intelecto ficasse em silêncio, porque eu percebi que esse é o melhor modo de entrar nos aspectos sato do conhecimento, com um intelecto... ansioso. Será que eu estou ouvindo só para entender? Ou eu tenho de fazer isso? Haverá, então, muita diferença no meu entendimento. Se eu tenho de fazer, meu entendimento será diferente. Mas se eu simplesmente quero saber o que é, eu só quero saber o que é sato pradã. Então, é como uma informação. E se eu tenho de fazer, eu preciso de um intelecto sutil. E, para isso, também é bom, de vez em quando, simplesmente criar um intelecto totalmente silencioso, porque há revolvimento, reflexão, contemplação, e aí o intelecto fica trabalhando e trabalhando. Mas se eu tornar meu intelecto muito silencioso, é um tipo diferente, é uma capacidade diferente de entender. E isso continua a aumentar para o intelecto, essa capacidade. É importante, portanto, que qualquer assunto que tenhamos de entender, entramos em silêncio profundo do intelecto. E se o intelecto estiver silencioso, você entende profundamente, e isso te ajuda a fazer o que tem de ser feito. sato pradã, sato pradã, sato pradã, podemos começar do topo ou do sato pradã ou lá de baixo de tamo. ou seja, minha jornada pode ser, ok, pela lembrança de Baba, pelo conhecimento, sou capaz de remover toda a escuridão da ignorância, qualquer coisa que seja negativa. Tamo, realmente, é onde tudo é escuro, negativo. Tamo, de fato, significa escuro. Tudo que dentro da alma, por causa de impureza, foi criado, tudo isso tem de ser removido. E Baba diz, queimar essa liga, o ornamento colocado na fornalha, e ele sai como ouro puro. Não sei quantos de vocês já viram, eles colocam vários ornamentos, derretem, e aí sai como ouro puro. Baba também compara o yoga, o fogo do yoga, ele diz. Às vezes, Baba diz, a fornalha do yoga, o forno do yoga. Quando você se senta com Baba, Baba é o purificador. E aí você vê que seus pensamentos estão mudando, você não tem, agora, pensamentos de dúvida, você não tem nenhum traço negativo, você está melhor, mas às vezes, não é o tempo todo assim. E aí, isso também é removido. Mas chega um momento que você tem sempre, sempre, uma atitude muito elevada, muito pura, o seu pensamento, ou seja, o rajo foi removido, e você chegou ao Sato. e Sato é o início da Idade de Ouro, ou seja, entre a Idade de Prata, e aí começa a Idade de Ouro, e então, a gente está indo de baixo para cima, então, Sato Prada. Acho que nós vamos ter essa jornada por uma semana e ver o que experimentamos. Por nossos pensamentos, intelectos, sanskas, nós veremos como somos, no sentido de Sato. A partir desse Sato, tudo que você está assimilando, em virtudes, o impacto de usar essas virtudes será diferente. Então, de virtudes divinas, de Deus, depois, virtudes divinas, é diferente. Divina de Deus e divina. Na Idade da Confluência, nós temos, pode ser um conceito, você mesmo, Baba diz, aqueles que leram o livro Gita, eles entenderão muito, mas, para alguns de vocês, pode ser um conceito novo, mas, estou certa que, à medida que a gente prosseguir por alguns dias, isso ficará muito claro. E alguns estão perguntando o que esse Sato Prada significa o auge. nas mulhos em inglês, Sato, vem como algo que é correto, mas, esse ser correto, pode ser apenas uma qualidade de Sato, mas, a verdade, algo como uma pureza completa, em outras palavras. Mas, no ciclo, o modo, como é explicado, ouro, prata, cobre-ferro, como o Baba dá exemplo dos graus. Quando você tem 16 graus, você está Sato Prada e, gradualmente, esses graus reduzem. Baba, às vezes, dá o exemplo da lua cheia e os graus, então, vão declinando. Basicamente, é pureza, verdade. É realmente essa energia de Sato. Se você é Sato, você tem uma energia diferente. Sua presença vai criar calma, felicidade. Onde você estiver, vai haver sempre sucesso. Isso é Sato. Mas, quando, às vezes, às vezes, isso é raja, às vezes, às vezes. e quando é sempre obstáculo, dificuldades, falta de entendimento, dúvidas, tudo isso faz parte do Tama. e o tanto que todos nós devemos, todos nós, acho que estamos experimentando nos tornar Sato e você vê muita mudança em si, mudanças bem profundas. Você vê que agora a sua natureza agora é tanto de contentamento, você é muito agradável, doce, amoroso. Hoje, vocês ouviram Namulha de Baba dizendo vocês têm de praticar ser desapegados e não amorosos ou adoráveis no sentido de que se você for desapegado, você será amoroso, porque esse apego e expectativa não nos deixa ser amáveis. então mesmo com tornar-se Sato, Sato Pradhan, você naturalmente será muito desapegado e estará muito numa consciência elevada com amor pela verdade, você sempre será honesto, essa é a sua energia, Sato Pradhan. alguns você pode notar muito imediatamente que isso que eles são totalmente Sato e alguns você nota, percebe que eles têm dificuldade nisso. Então, contemplem sobre isso e estou certa que vocês conseguirão entender cada vez mais. vamos tomar isso por dois dias e a partir daí esse estado divino emerge. De Sato vocês se tornam divinos, ou seja, na Idade de Ouro, no mundo divino, todos são Sato Pradhan. Assimilação de virtudes divinas é uma coisa, mas se eu me torno Sato e então assimilo virtudes divinas, haverá uma qualidade diferente nisso. E todas as virtudes naturalmente estarão em equilíbrio. Não que uma está em extremo e a outra falta o outro, não, haverá um equilíbrio muito bom. Às vezes o Papa menciona que na Idade de Ouro você não precisa de diários porque seu intelecto é Sato Pradhan você não precisará de engenheiros mas você criará palácios. Então nós vamos entender, experimentar e avançar na nossa jornada para experimentarmos esses casos divinos baseados no Sato e também criarmos aquele mundo. Om Shant. Para a jornada Viate dia de diamante o Pai nos decora com o compartilhamento das Dades. Quem é meu Baba? Pensem quem quem é meu Baba? Agora que encontramos Baba todos os dias a cada momento nós celebramos um encontro com ele. Dizer a palavra Baba significa trazer as especialidades de Baba na nossa frente. Meu é um Baba e nenhum outro. E Baba do do Serana Koe. Baba diz viver em família primeiro eu falarei sobre aqueles que vivem em família. Às vezes leveza de e tome amor etc. Acontece. Baba não permite isso. O que Baba diz? Vocês são irmão e irmã e não marido e esposa. Baba que não tem liso. No relacionamento com Baba vocês de acordo com o mundo vocês são, mas não nos olhos de Baba. Com relação a Baba vocês são celibatários. Com relação a Baba vocês são sozinhos. No relacionamento de família é permitido só por dizer executar as tarefas, mas no relacionamento não é permitido não pela disciplina divina mariada de esposo e marido. Nos corações dos dois existe um Baba adorável e nada mais. Depois eu falarei sobre Kumars e Kumaris. O que eu acabei de compartilhar foi para aqueles que vivem em casa, os householders, e eu falarei sobre os Kumars e Kumaris. No mundo loque existe liberdade para sair, andar, comer, beber, falar, oferecer comida aos outros, ir aos clubes, ir ao cinema, etc. Mas os princípios divinos proíbem totalmente tudo isso. Kumar, Kumaris saem, Kumar, Kumaris se sentar sozinhos, ficarem conversando, saírem, saírem juntos. Kumars, Kumaris andando livremente para qualquer lugar, compartilhando livremente, escrevendo cartas um para o outro, às vezes indo aos clubes, bebendo Coca-Cola. as disciplinas de Deus não permitem isso. E quando vocês não têm permissão de beber Coca-Cola, como vocês vão ter permissão de nadar? Não, não é permitido. Por isso que Baba disse, é isso que a disciplina diz, que irmãos com irmãos, irmãs com irmãs. A primeira disciplina é que as irmãs ficam junto com as irmãs, irmãos ficam junto com os irmãos. Se você simplesmente pegar um exemplo pequeno, se nós almas somos irmãos, eu pergunto na aula, por que vocês mantêm essa disciplina? Este é um irmão, este é um irmão. Com Baba estamos sentados numa escola. Por quê? Mas Baba não permite isso, porque quando a questão é interação, quando então estamos no lock e existem duas coisas nisso. A primeira coisa que Baba diz é maia sutil. Quanto mais liberdade vocês quiserem, mais formas sutis de maia puxarão vocês para locais diferentes. E em segundo lugar, mesmo aos olhos dos outros, se vocês quiserem glorificar a disciplina de Baba, então mesmo em suas interações e comportamento com os outros, fiquem na disciplina. Então a visão ou atitude de ninguém cairá sobre vocês. Se não, sua visão e atitude também podem ficar vagando. Se a atitude de vocês não fica vagando, então... Por exemplo, Baba até diz que... mesmo com relação a um chapéu e de ficar desapegado disso, alguns dizem isso traz muita difamação, que tipo de conhecimento é esse? Mas esta mesma coisa também os ensinará alguma lição, que o significado do conhecimento é permanecer desapegado do corpo e dos seres corpóreos. É por isso que Baba tenta nos dizer que sentar-se à mesa, vocês comem, sentar-se numa mesa, sentados numa mesa, vocês riem. Disciplinas divinas não permitem isso. todos sabem que as disciplinas divinas são uma coisa bem grande, forte, e quanto mais vocês assimilarem nessa extensão, haverá segurança pessoal para a alma e haverá também contentamento. Isso também mostra o conhecimento e glorifica Baba, porque nós já dizemos para vocês que Baba nos disse que vocês têm de morrer vivos. Significa que somos todos Brahma Kumars e Brahma Kumaris e nenhum outro tipo de relacionamento no household. Por exemplo, vocês podem querer ajudar alguém. Se vocês tiverem esse pensamento, então, como um doutor, dêem conselho e façam ou façam com que aquilo seja feito. mas vocês não criem nenhuma conta mais. Por quê? Porque vocês podem pensar essa pessoa me ajudou tanto, então eles serão lembrados por você. Baba diz, já que vocês se lembram deles, vocês se esqueceram de baba. Então, quando dizemos, se a gente for a uma piscina, tomar banho juntos, o que é isso? O que as pessoas vão dizer? O que a disciplina diz? Sim, por exemplo, baba não nos torna Mahatayogis. Ok, se vocês tiverem de ir, os irmãos vão com os irmãos, as irmãs com as irmãs, observem essa disciplina primeiro. Baba não diz não vão, mas observem disciplina. Mas também vocês deveriam, não deveriam ter tanto interesse. ter muito interesse nessas coisas nos dá certo. Essas não são nossas disciplinas. De vez em quando, ok. Está bem. Baba diz, sim, brinquem. Eu não digo para não brincarem, brinquem, mas nisso também permaneçam nas fronteiras da disciplina, dentro das linhas. Fiquem dentro do limite, não saiam do limite. Então, tudo isso é disciplina. Alguns nos dizem que somos todos filhos de Baba, as almas são irmãos. Então, o que acontece? Dizemos, as almas são irmãos, mas existem dois corpos, não um. Então, quando os corpos são dois, a nossa interação também será de dois tipos. Senão, vocês podem sair, ir para o mercado, comer, beber, qualquer coisa, mas por que Baba nos deu a disciplina de comida, que de acordo com a comida será nossa mente. Similarmente, assim como existe a disciplina da comida, também há a disciplina da companhia. que de acordo com a Amém. Amém. É maravilhoso estar com vocês hoje, me dá a oportunidade de dar esse grande, obrigado a Mohini Lidi, Bumi Ben, ao Grupo Parivar, esse grupo, essa equipe é muito, é a base para criar esse memorial de exército, o Shiv Shakti, que não para a operação de... Obrigado pelo sustento de toda a família e todos juntos criam uma atmosfera poderosa e que isso também certamente cria essa vibração poderosa para o mundo. Então, aguardo continuar essa exploração que foi iniciada hoje. É essencial entender de modo que podemos nos... Podemos alinhar nosso empenho com esse estágio elevado. O destino é muito elevado, mas a gente está recebendo essas marcações de modo que a gente possa chegar lá. Estou, então, aguardando por isso, de modo que a gente possa se mover na direção certa, tornar nosso Sanstas Sato Pradhan, porque sabemos que a pureza é a base para obter tudo de forma completa. Não é que a gente vai diretamente em virtudes divina, mas a gente cria essa pureza internamente. Então, seremos capazes de assimilar ou reemergir esses Sanstas Kars originais e isso nos leva para a nossa lição de casa. Nossa lição de casa, nossa lição de casa, vamos focar na lição de casa de amanhã, Sanstas Kars divino, mundo divino. Nosso foco é Sato Pradhan, o exercício. O ditado, o mundo foi criado por um pensamento, aplica-se ao momento atual. De acordo com seu pensamento, você se tornará o instrumento para criar tal criação. A gente vai usá-lo, esse exercício, para experimentar com mais profundidade. Cada joia que recebemos, começa a se tornar nossa forma. Então, vamos agora, por alguns momentos, deixar que essas palavras, essas joias, comecem a emergir como um estágio interno. Para que a gente possa ir para esse estágio Sato Pradhan. Há o ditado que o mundo foi criado por um pensamento. Esse ditado se aplica ao momento atual. Esta Sangamiuga mais elevada, a idade da confluência, é agora que, de acordo com seu pensamento, você se tornará um instrumento para criar aquela criação elevada, um mundo novo. Então, mantendo na mente e intelecto, o mundo foi criado por um pensamento. Este memorial, este memorial, emergiu, deste momento presente. De acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu pensamento de agora, com o seu pensamento, você será um instrumento de um modo muito natural e automático, criar aquele mundo puro, aquele mundo divino, puro e elevado. Um, Shanti. Um. 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 Vamos lá.